Seguinte, rapaziada, mano, cês tavam ligado que eu tava meio doente um tempo atrás? Na real, eu tava muito doente que, meu Deus do céu, eu tava quase morrendo! Tá bom? Vou dar uma acalmada. E daí, né, velho, explica um pouco de tá atrasado os vídeos aqui no canal. Deve fazer o quê? Uma semana? Uma semana e um dia por aí que eu não posto? Tá bom? Acontece, acontece nas piores famílias. Só que dessa vez, rapaziada, mano, a gente vai fazer um bagulho completamente diferente do que cês costumam ver aqui no canal. Que é basicamente o quê, mano? Jogando jogos que são cópias de Fortnite. Uou! Então eu acho que isso é uma boa ideia pra vídeo. Eu não sei se é, por quê? Porque eu tava jogando Fortnite com um amigo meu e ele falou, Velho, nossa, Bruno, eu tava lá jogando e eu vi um jogo no Roblox que é muito igual Fortnite. Por que que cê não grava um vídeo desse? E eu nem jogo Roblox, eu não sei o que é Roblox, eu não sei o que é o Roblox. É um site, é um jogo, é um minigame, não faço a menor ideia. Então bora lá pro vídeo, rapaziada. Mas antes eu vou falar pra vocês de um sorteio de V-Bucks aqui no canal. Olha que coisa incrível, cara. Cês me pediam bastante. Então agora eu vou fazer um de dois mil V-Bucks. Uou! Tava aqui, pá, tranquilo. Mexendo o celular de boca quando o inscrito chegou e... Ô, Brilho, cê quer V-Bucks? Quer V-Bucks, Brilho? Quer V-Bucks? Oxe, quero, mano. Passei, passei, mano. Passei. Vou te dar, pô. Vou te dar, pô. Porém, com uma condição. Divulga o meu canal. Tá bom, mano? Pra que tanta violência? Vou divulgar, vou divulgar. No final do vídeo, então, rapaziada. Eu explico pra vocês como fazer pra participar do sorteio. Agora eu boro pro vídeo que eu já enrolei demais. Meu Deus do céu, velho. Mas por que que todo jogo tem que ter essa música estourando que tá me deixando surdo? Como assim, velho? Rapaziada, eu descobri que esse jogo aqui, ó, eita. Olha, ó, é a primeira vez que eu tô jogando isso aqui e eu descobri que é o quê? Que esse jogo aqui, ele é muito comum, que a rapaziada do celular joga, mas joga em peso, mano. Porque sabe que todo mundo joga isso aqui. Olha o cara do Transformer ali, fala se não é igual. Aqui tem aquele... Aquele cara do Bob Esponja. Ai. Ai, muito bom. Ai. Olha aqui o mapa do Fortnite, fala se não é igualzinho. Eita. Eita, agora eu viro Roblox. Pô, meu PC é tão bom, mas tão bom que o jogo nem renderizou, velho. Só pra vocês terem noção de como é que o meu PC é bom. Mano, que bosta é essa, velho? Eu tô andando numa batata gigante. Caramba, 100 pessoas esse jogo aqui deve ser famoso, hein? Então é tudo bote que nem no frio. Mano, na moral que o jogo é tão feio assim. É meu PC que tá uma bosta. E por que que tem um feto aqui, ó? Por que que tem um feto aqui embaixo? Como é que pega o material? Como é que pega o material, o jogo? Ó, rapaziada. Eu tô jogando isso aqui como? No emulador de celular pra computador. Daí, pelo amor de Deus, eu não sabia que os gráficos de mobile eram tão ruins, não, velho. Olha aquilo ali, mano. Aquilo ali parece o quê? Parece um farol ou parece um pênis? Meu Deus do céu, brother. Nossa senhora. Mano, esse jogo aqui tá muito feio, brother. Nunca mais jogo jogo de celular. Olha esse pinto enorme aqui. Mano, olha o outro ali atrás. Olha o outro. Olha o outro. Fora que o meu jogo tá travando ainda. Tô jogando isso aqui a 30 de FPS. Ai, tô me atirando. Tô me atirando. O que que eu faço? Minha tela não vira. Rapaziada, pra quem não tá entendendo, eu não tô mexendo o scroll pra virar. Eu tô segurando a tela e virando, tá ligado? Porque eu não sei o que que tá acontecendo. Só sei que tão dando tiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Mano, isso aqui é o quê? Calma. Ai, é 12. Toma 12. Ai, para de me atirar. Ai, meu jogo travou. Ai, tem gente comigo. Eu ouvi barulho de alguém. Ó, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Nossa Senhora. Que... Nossa Senhora. Ai... Ah, o cara... O cara dá tchauzinho. Eita. Calma. Ah, tem mais gente. Agora eu morri. Aquela era bot, mano. Não é possível comate alguém jogando desse jeito, não. Tô tudo travado, brother. Ai, ai, ai. Tomei tiro. Eu tomei tiro ou não tomei? Acho que eu tomei tiro. Ah, eu quero aqui. Matei. Matei. Como é que eu matei? Rapaziada, ó. Deixa eu explicar pra vocês como é que faz. Ó. Eu tenho que mirar na pessoa. Ó, vamos supor que a pessoa é aquela árvore ali, entendeu? Eu tenho que mirar a pessoa e ir clicar aqui, entendeu? Clicar aqui, velho. Eu dei uma pampada bem na cabeça, né, rapaz, né? Ai, que cagada, velho. Olha ali. Ah, um cara ali. Ai, meu jogo tá travando. Meu jogo tá a 2 de FPS. Ah, o cara aqui. Ai, vou meter o de braudinho em você, pô. Não é porque você tá parecendo uma... Um feto que eu não vou te matar. Toma um tiro. 23. Tranquilo. Já vou ficar com a mira aqui. Eita, cadê você? Cadê você? Ai, eu tô me sentindo muito noob. Já não passei noob no Fortnite. Ah, o cara aqui. O cara aqui em cima. Ai. Nossa. 77. Nossa. Mano, na moral, eu sou muito bom nesse jogo, tio. Apenas nove... Apenas oito... Ai. Apenas... Nossa, esque... Apenas oito jogadores restantes, cara. Mano, como assim, meu Deus? Aqui. Sei que eu sou. Eita. Eita, totalmente tiro. Totalmente tiro, meu Deus. Totalmente tiro da onde? Totalmente tiro. Totalmente tiro de algum lugar. Da onde? Cadê o cara? Ah, tá. Ele tá nesse feto aqui. Não, 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 não. Ele vai me matar. Ele vai ma... Ah, eu morri. Então, eu tava pesquisando no Google jogos que copiam Fortnite pra ver se eu achava algum pra botar aqui no vídeo e tals. E eu olhei, olhei e não tava achando nenhum. Aí eu pensei, velho, vou procurar no Clique Jogos, que vai que tem, todo mundo já jogou uns jogos lá. Só que o meu adblock não deixou entrar. Daí eu pesquisei Fortnite no Clique Jogos e o que apareceu? Tcharam! Só que só levava pra página principal da Epic Games mesmo. Ou seja, fui trollado. Porém, entretanto, eu travi e achei esse jogo aqui, ó. Fortnite Dress Up. Mano, esse jogo é um jogo foda, cara. Mano, você acha que é um Battle Royale normal? Mas não, cara. Você tem que botar o quê? Roupa no personagem. É, você tem que botar roupa no personagem. Eu tava achando que era jogo de Battle Royale, mas não. Então fica com a minha reação aí. Então bora lá, rapaziada. Aqui, ó, Fortnite Dress Up. Cara, até a música de fundo é a mesma que o Fortnite. Só que ela tá estouradaça, tio. Deixa eu botar aqui em tela cheia. Ó, logo de começo já tem o quê? O Tiffui aqui. O Ninja. Só que ele pegou um bronzeado meio diferente. O Ninja versão mulher. Eu vou pegar essa daqui também, que é bonitinha. Como é que eu tiro a música? Eu tô ficando surdo, brother. Na moral, Donnie. Então, ó, a jogar pela aparência, você faz o quê? Tinha ali, ó, oito personagens. Eu acho que é o 4x4, tá ligado? Como se fosse dois squads. Deixa eu ver como é que é a ruma aqui pra começar a partida. Que eu não sei. Eu nunca vi vídeo disso. Ué, como assim? Voltou pro... Voltou pro começo? Eu acho que tá bugado, velho. Ah, mano. Ah, já sei. Você quer aqueles jogos que você muda a roupa do personagem. Não tem partida. Nossa, mas que bosta, cara. Não, na moral. Agora é só de raiva. Vou fazer os personagens mais bonitos desse jogo, cara. Então, rapaziada. Mano, o próximo jogo que eu vou jogar aqui, ó, é um tal de Frefiri, cara. Mano, eu acho que vocês não devem conhecer, né, velho? Eu acho que ninguém aí que tá assistindo esse vídeo conhece. Mas eu fiquei sabendo que tem uma galerinha que joga e falaram que é uma cópia descarada. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu baixei o jogo e já comecei a ter uns chifres, assim, que nem todo personagem. Porque é uma coisa que todos os jogadores de Frefiri têm um chifre, entendeu? Isso tá, tipo, comprovado cientificamente pela associação DMC do meu canal. A zona segura aparecerá em três minutos. Esse jogo aqui também, rapaziada, ele é bem realista. Tipo, você desce com o skate e os gráficos dá pra ver também que é, ó, uma maravilha, né? Dá pra ver a perfeição dessas árvores, essas coisas incríveis, ó. Nossa senhora, o que que é PUBG perto desse jogo, mano? Não é nada, não é nada. Pula a janela. Pula a janela. Caralho, eu atravessei a porta, tio. Nossa senhora, eu sou o Illuminati. Ai, tem gente aqui. Tem gente aqui. Apunhala a criança. Cadê, 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 cadê? Ai, você não vai fugir de mim, não. Aparece, vem. Vem pro foot. Vem pro foot, vem. Ai, são dois, são dois. Não, os dois vão tomar só chapulhetada. Pode vir, ó. Vem cá, cor. Vem cá. Pro foot. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui, ó. Não, tá aqui não. Pô, isso aqui é o que? Picos com... Aaaaaaah! Calma, deixa eu mirar aqui. Mateu o deus do fire. O cara aqui, o cara aqui. Se liga então, rapaziada, ó. Você mete aquele pulo chavoso. Aí o cara pensa que consegue correr de mim. Pusado. Ô, você cheirou merda? Você cheirou merda? Você acha que você consegue correr de mim? Brilhinho gameplays, o deus do fire. Eu sou o novo piuzinho. Ah! Toma. Só tiro na cabeça. Pra quem não sabe, tem um radar de corno. Que você consegue ouvir quando o tiro tá vindo, ó. Tá ligado? O radar do corno tá apetando pra lá. Olha ali, ó. Cês viram? Viram o corno passando? O cara aqui, o cara aqui, ó. Vou pegar ele de surpresa, rapaziada, ó. Buu! O cara até pulou de susto, tá ligado? O cara tomou tanto susto que ele até pulou, mano, ó. Falei buu, ele... Ai, tremeu na base. Esse jogo é uma merda e ficou muito chato. Então eu vou parar por aqui. Antes que todo mundo saia do vídeo. Seguinte, rapaziada. Mano, se você tá assistindo esse vídeo até o final, é porque você tá querendo participar do sorteio de 2 mil V-Bucks. E eu vou falar pra vocês aqui, rapidão, como fazer pra participar. E pra você tá participando desse sorteio, é tipo, uma coisa muito fácil, cara. Primeiramente, cê só vai ter que fazer duas etapas. Que vai ser o seguinte. A primeira etapa vai ser se inscrever no canal do inscrito que me deu os V-Bucks. Pra quem não sabe, ele me deu 4 mil V-Bucks. E eu vou tá sorteando dois. E se eu ver que meu número de apoiadores no Fortnite subiu, eu vou tá sorteando os outros dois, entende? Vão ser dois ganhadores. Cada um vai ganhar mil V-Bucks. E vocês vão ter que simplesmente se inscrever no canal dele e apoiar Brilho e Sete na loja, tudo marúsculo. E assim, vocês vão tá participando. E boa sorte pra todos, cara.